Olá pessoal, estou eu aqui mais uma vez com a desmontagem de produto, dessa vez um pouquinho diferente, na realidade é um laptop da Alienware, não sei se chegou a conhecer, tem aqui o alienzinho aqui, é um Alienware Aurora M9700, esse aqui foi um computador, a Alienware na realidade era uma empresa dos anos 2000, extremamente bem sucedida em termos de computadores para gamers, para jogadores ávidos aí, e esse é um computador que um amigo do trabalho simplesmente me deu ali, ele comprou na época da faculdade dele em 2006, quer dizer, um computador aí com 13 anos de idade, mas que era o topo de linha na época, custava a bagatela de 4.300 dólares, então já viu né, isso na época em 2006, e aí vamos dar uma olhadinha, o computador está mais ou menos, não está funcionando muito bem, então a gente vai desmontar o bichinho aí, para ver como é que ele é dentro, isso aqui é uma máquina viu, então pode ficar com certeza que o bicho é, vai ser bacana. Bom, está aí o bicho, é uma máquina o cara, está aí o alienzinho né, na realidade o bicho abre assim né, então no final das contas o alien fica de cabeça para cima, daqui tudo ao contrário, mas o negócio é uma máquina, é uma tela de 17 polegadas no total, deixa eu dar uma olhadinha depois nos conectores posteriores, então uma tela enorme, e está aqui o teclado, nada de muito mais diferente do que os laptops de hoje né, mas na época já tinha regiões aqui no touchpad, o que não era uma coisa muito, 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 muito fácil de se encontrar, está aqui o botãozão né, e uma das coisas interessantes é que eles falavam, reclamavam muito do touchpad dele, mas o resto, um computador normal né, a tela gigantesca, absolutamente gigantesca, o reflexo todo aí, com uma camerinha de 1.3 megapixels, aqui é uma tela de 17 polegadas, com, se não me engano esse aqui era Full HD tá, depois teria que ver nas especificações, aí obviamente aqui no pontinho tradicional, na época o gravador de DVD né, com som estéreo aqui, dos dois ladinhos aqui, mas ele era muito bem equipado né, tá aqui o, opa, entradinha aqui de cartãozinho né, com PCMC aqui também, coisa que já não existe mais né, e nos laptops modernos, isso aqui já não, já não existe mais, coisa curiosíssima, na época muito comum em sistemas de alta high-end, que eram os, a porta FireWire né, 1394, então portas USB aqui, rede, que também praticamente já não existe mais em laptop, e tá aqui, então, tem umas ventilacõezinhas aqui, aí a gente vira aqui na parte anterior, isso aqui é mais interessante ainda, aqui, aqui dá pra ver o cobrezinho né, do, do, dissipador, comum e tal, mas na época, duas saídas de vídeo e não só, saída analógica também, de super vídeo, que isso aqui era extremamente interessante na época, se você estivesse fazendo captura né, processamento de vídeo analógico, que na época ainda existia algum pouco aí, aí, aí bom, enfim, USB, a entrada de DC, que a gente vai ver depois, outro, outro dissipadorzão aqui, dá pra você ver aí o, a cor cobreada aí, aí obviamente, coisas que também não existem mais né, o, saída de modem, modem né, linha de escada, aqui saída, ah, aqui deve ser entrada né, esse outro deve ser entrada de super vídeo, saída super vídeo aqui, e saída em RF tá, tem um coaxial aqui, esse aqui é o RF ou é em banda base né, saída de vídeo composto né, e a entrada de áudio, quer dizer, muito interessante, então no final das contas você tem aí um sistema meio completão aí, pra fazer multimídia né, e aqui do outro lado, aqui, finalmente, pô, é uma loucura né, tem aqui mais um USB, saída óptica em 5.1 canais, que pra época era absolutamente incrível, 3 saídinhas aqui, não sei se vai dar pra ver, centro, surround e front, ou seja, então tinha saída realmente 5.1 aqui, aí microfone, ah, headphone, e uma das coisas que eu acho, até hoje, eu lamento que os computadores perderam, é um potenciometrozinho besta de volume, eu não aguento aqueles botõezinhos até hoje, pode me chamar de antiquado, sei lá o que, mas eu gostava muito desse, desse controlezinho de volume analógico aqui, é uma beleza, enfim, a gente não pode ganhar todas né, e aqui embaixo, a gente vai desmontar o bicho, ah, vou dar uma olhadinha aí, então tá aí, tá aí a carinha do bicho, interessantíssimo aqui, estão as duas baias de, de hard disk, e aqui, acho que se não me engano, é a bateria do bicho, ah, ele tá funcionando, a gente vai dar uma ligadinha só pra ver, só pra ver a carinha dele, e depois a gente vai desmontar o carinha aí, vamos lá. Bom, só pra fazer o contraste aí, pra alimentar essa usina de força, o carregador dele, 19 volts por 7.89 amperes, são quase 160 watts de pura fofura, carregador, o carregador é, é uma arma, então é impressionante, obviamente que era absolutamente necessário aí, pra, pra, pra alimentar esse carinha aqui. Uma das coisas mais interessantes dos computadores da Alienware, era a luz azul do, do Alien, do logo do Alien, na carinha, na capinha do, do computador. Isso aí, era uma marca famosa deles aí. Bom, tá aí, ó eu aí, na tela, essa tela glossy, que era uma coisa que muita gente gostava, e começou isso mais ou menos nessa época, essas telas ultra glossy, eu nunca, nunca me simpatizei muito com elas, porque o reflexo era muito ruim, mas tá aí, a tela magnífica de 17 polegadas, né, do Alienware, e vamos ver se o bicho liga, né, na última vez que eu testei ele ligou, mas, vamos ver, já faz um tempinho, vamos ver se eu consigo botar o bicho aí. Eu conectei o carinha na tomada, tá aqui a luzinha laranja, a bateria não tava muito boa, então, não sei se, então, vamos ver, vamos tentar ver se eu consigo ligar o bicho aqui. Opa, opa, tá aí, ligou. O contraste tá meio ruim. Então, tá, vamos ver, vamos rodar o setup. Aqui, eu não sei se eu consigo aumentar o brilho aqui do bicho. Ah, eu não sei se eu consigo aumentar o brilho aqui do carinha. É, ele tá me jogando direto pros defaults e tal. Mas, enfim, isso aqui, na realidade, era uma das coisas que... Ah, dá pra ver razoável aqui. Era um AMD Turion 64, tá, 2.4 GB, não era dos mais rápidos na época, tá. Ah, então, isso aqui, na realidade, era uma das grandes críticas dele. Vinha com 2 GB de memória, o que era bastante razoável pra época. Ah, coisa, detalhe curioso, né, um SATA 1 e 2, ele tinha, na realidade, 2 HDs. 2 HDs montados nele, esse computador não tem nenhum HD. Meu amigo simplesmente retirou o HD da coisa toda. Então, no final das contas, o computador era uma máquina, tá, pra época, tá. E outra coisa que era bastante interessante também, ele podia ser setado com RAID, tá. Então, isso aqui, na realidade, por causa dos 2 HDs, você conseguia fazer um RAID 0 aí, que você conseguia uma tremenda de uma performance aí, né. Aí tinha também o Wireless B e G, o que na época era bastante interessante. E o resto aqui, bom, o resto aqui não tem, tem muito mais, o computador não tem HD, eu não tenho um sistema aqui pra ele. Então, a gente vai ficar só nessa, a gente vai ficar só nessa vontade aí. Mas se vocês notem aqui, não sei se dá pra perceber na câmera, essa é uma das razões pela qual meu amigo, na realidade, acabou, passou, deixou de usar ele. Ele falou que esse computador sofreu um acidente. Então, a tela aqui tem canais, tem linhas aqui destruídas. Na realidade, tem várias linhas aqui que estão, é, que estão destruídas no LCD. Então, ele acabou deixando de usar, obviamente, moveu pra outro computador, inclusive, mais portátil. Esse computador é muito pesado. Então, ele acabou usando aí o computador mais portátil. Eu não sei se dá pra ouvir. Deixa eu chegar mais perto aqui. O computador é barulhento pra caramba. E já tá fervendo aqui, tá? Eu tô botando minha mão aqui atrás. O computador tá fervendo. Já. Ou seja, um computador extremamente ineficiente era o topo de linha na época, mas extremamente ineficiente. Bom, vamos começar aqui com a desmontagem do bicho. Destrava aqui alguma coisa, alguma coisa pesada que deve ser a bateria. É possível que seja a bateria? Será que tem parafuso aqui pra destravar? Não sei. Não parece, não. Deve ser aqui. Será a bateria? É, a bateria. Bateria gigantesca aqui do bicho. 6.4Ah a 14.8. Hum, essa bateria já deve estar meio baqueada aí, porque foram anos sem uso, né, que ele me falou. Então, tá aí, bateriazinha. 6.8Ah, uma coisa gigamonster. Aqui, na realidade, você retiraria os dois HDs. São os slots de HD, né. Aqui você retiraria. Tá aqui, ó. Cada slotzinho, tupido de poeira. Esse computador ficou no lugar não muito. E aí, tem uns pancadas de parafusitos aqui, que ele usou, provavelmente, que ele deixou aqui dentro, soltos, mas justamente quando ele retirou o HD. Então, deve ter. A gente talvez ache um parafuso ou outro solto por aí. Curiosíssimo, hein? Esse detalhe aqui, não sei se tá dando pra ver, isso aqui é um baita de um plano terra. Isso aqui é uma área cobreada enorme de plano terra. Algo absolutamente fantástico. Agora, eu detecto que tem uma grande placa aqui, que deve ser pra acesso já direto ao processador, memórias, etc, 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 não necessariamente desmontando o computador. Vamos ver. Então, esse aqui, na realidade, deve ser uma tampa. E imagino que tem algum parafusitos aqui embaixo. Opa, lá vem um outro aqui. Isso aqui é um parafuso de HD. Então, imagino que tem algum parafuso aqui embaixo, será? Não, não tem, não. Tá aqui, ó. Os carinhas, vamos ver. É preciso que essa tampa já saia de uma vez, talvez, né? Ou não, né? Pegar a nossa espátula e vamos ver. Ahá! Que louco, velho. Bom, tá aqui a parte laminada da coisa. Por isso que o computador é estúpida, minha etiquete. Tá aqui o bicho com dois pipes aqui de cobre. E essas aqui devem ser as placas... Hum, deixa eu pensar aqui. Tem cara de ser as placas de vídeo em SLI. Por quê? Porque elas são idênticas, né? O circuitário é idêntico, tá vendo? Dá para notar aqui o choque de... De RR... O indutor aqui, né? E o indutor do outro lado. Quer dizer, configuração muito simétrica. Como ele não tem processador duplo, obviamente que ele deve ser um processador simplão aí. Ah, então aqui as memóriasinhas do bicho. A gente arranca as bichas aqui. Isso aqui provavelmente é DDR simples. Provavelmente. Duvido que seja... DDR 1GB, BW90... É, teria que ver. Mobile DDR. É, tem que ter... Tem que dar uma olhadinha aqui. Qual é o tipo aqui de... De DDR aqui. Mas enfim, tá aqui. Esse aqui é um outro pipe. Esse outro pipe com esse ventilador aqui. Deve ser o da CPU principal. A CPU, o processador AMD deve estar aqui embaixo. Então, esses dois são as placas NVIDIA. E esse aqui é o processador principal. Bom, vou agora dar uma desmontada geral. Tirar um bando de parafusos aí. Para a gente poder começar a tirar carcaça. Começar a ver os componentes internos. Bom, durante a desmontagem do Bitel. Você vai descobrindo um monte de pequenas coisas. Como, obviamente, o gravador de DVD aí. Do bichinho. Que vem aqui no slot frontal. Que você tem que retirar. Antes de começar a desmontar aí, né. Outra coisa aqui também. Então, na realidade, o que eu cheguei ao ponto. É que eu tenho que segregar a parte do teclado. E touchpad. Do... Da parte inferior. Que tem toda a circuitaria principal. E aí, aqui você vai vendo. Obviamente, como todo bom notebook. Você vai vendo aqui. Vai descobrindo, né. Eu não cheguei na internet para buscar nenhum procedimento, né. Mas, normalmente, num notebook comum, você tira o teclado. Para acessar a parte posterior da placa e tal. Esse aqui não parece que é assim, não. Não parece que é tão simples, não. Mas, aí você tem uma seção inteira aqui. Em que você vai soltar, entendeu. Provavelmente, que deve ter algum parafusito escondido por aqui. Essa parte superior aqui. E, obviamente, que a gente vai ter que soltar também, eventualmente, a dobradiça aqui da tela, né. Então, tem um parafusão lá atrás. E aí, a gente vai... Vamos continuando aí. Eu não acessei a internet para tentar pegar nenhuma absuração. Então, eu estou quebrando um pouco a cabeça aí. Mas, vamos continuar. Bom. Então, estamos aqui agora com a tela plana, né. Agora, eu consegui retirar um parafusinho. Achei mais um parafuso. Como tem parafuso. E aí, eu consigo retirar esse tecladinho superior aqui. E, obviamente, que eu posso retirar agora o flex. O flat flex aqui do teclado principal. Do teclado não. Da placa-mãe principal. Então, esse aqui é o primeiro componente aí que saiu. Tá aqui o controlador principal. Depois eu vou dar uma olhadinha. Mas, deve ser um controlador besta aí qualquer de... De tecladinho. Um microcontrolador básico. E, tá aqui. Parte... Muita coisa muito curiosa. É a qualidade da PCB, tá. Esse aqui é o botão de energia. E não carrega, necessariamente, grandes correntes. Mas, incrível a... A qualidade da PCB. Outro detalhe aqui. Tem um SW1 aqui. Tem toda a carinha de ser um relé read. Que é o relé que aciona quando você abaixa a tampa. Ele deve ter um... Um imã. Que aí fecha ou abre o relé read aqui. Então, tudo isso aqui é uma parte de inteligência aí. Da parte superior. Outro detalhe muito interessante. Não sei se vai dar para ver muito bem no detalhe. É a qualidade... Opa! É a qualidade da dobradiça da mola da tela. É impressionante isso aqui. Eu vou desconectar. Vou fazer a desconexão aqui. Para a gente poder... Ah, tá aqui, ó. Desconecta aqui a tela. Isso aqui é um lado dela. Um lado dela. Aí deve ter uma conexão paralela absolutamente gigantesca em algum canto aqui. Para o relé. Para o relé não. Para o... Para a tela em si, né? Para a transmissão de dados. Ah, tá aqui dentro. Então, eu vou ter que tomar um pouco de cuidado aqui ao desconectar. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Ela solta aqui. Mas eu vou ter que retirar o teclado. Não sei se está dando para ver muito bem. Mas eu vou ter que retirar o teclado para poder desconectar provavelmente os conectores da placa-mãe que entram todos aqui nessa sessão. Então, vamos lá. Cadê o teclado? Como é que eu desconeco o teclado? Ah, tem um parafusinho aqui. Isso tudo, na realidade, eu estou... Estou batendo um pouco de cabeça aqui. Porque eu nunca peguei nenhuma bisuração na internet. Então, vamos lá. Parece que o teclado tem um monte de... Um monte de coisas que não estão sequer encaixadas. Encaixadas não, digo... Ah, tem mais parafusos aqui. Talvez eu tenha que fazer um pouco mais, além de soltar apenas um parafuso. Enfim, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, tá aqui. Saiu o teclado. Opa. Aí o computador cai um pouquinho. Era um parafuso. Saiu o teclado com o Mega do conectorzão aqui. Aqui o Flatflex do teclado. Bastante interessante. Teclado aqui. Normal. Teclado típico de computador. Vendo o Chicone. Ok. Nunca ouvi falar. Enfim. Ah, e tá aqui. Hum, rapaz, tá velho a besta isso aqui, hein? Hum. Tá aqui o conectorzão para o monitor. Rapaz, como está velho isso daqui. Aqui normalmente ele tem uma pega. Para você puxar verticalmente, tá vendo? Então, poeira. Quantidade de poeira. Eu não me admiraria se eu der uma limpada e esse monitor voltar a funcionar bem de novo. Enfim, vamos lá. Tem aqui, então, mais uns fiozinhos. Opa! Aqui na coisa tem mais uns fiozinhos correndo cá para dentro. Então, para eu poder tirar essa tela, vou ter que, eventualmente, abrir esse cara aqui. Vamos dar uma olhadinha o que tem aqui dentro. Então, já vimos o controlador de teclado ali. Controlador não. Só a conexão de teclado. E vamos ver o que a gente encontra agora em termos de... É, tem umas fitas aqui. Curioso. A qualidade da montagem é acima de qualquer... Tá aqui. Esse daqui, a AirGo. Não sei se vai dar para ver muito bem. Esse aqui é, obviamente, o Wi-Fi. Essa é a anteninha de Wi-Fi. Opa! Desculpa aí na pancada da câmera. A anteninha de Wi-Fi. Se conecta ao lado do... Aqui para a tela, né? Para o envoltório da tela. E tem um pretão aqui, um fio preto. Ah, é outra antena. Tá certo. Porque ele tem MIMO. Então, na realidade, o controlador de RF aqui é... Bem mais avançado que o seu controladorzinho Wi-Fi comum. Tá aí. Soltei todas as conexões elétricas do monitor. Acho. Ah, não. Tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma bandida aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Opa! Mais uma aqui. Felizmente, as conexões são bem... Bem feitinhas. Pelo menos, facilita o nosso trabalho aqui. Tá aí. Telão. Alienware. Aqui uma das conexões. Imagino que essas duas conexões sejam conexões de vídeo. Essa daqui deve ser, imagino... Ou são luzes espia, ou talvez seja câmera. E esses dois, obviamente, são as antenas de Wi-Fi que ficam em torno da telinha aí. Estou aqui com a minha placa, agora bem mais leve, com a minha placa de rede. Tá aqui, AirGo. Tá aqui, a plaquinha de Wi-Fi. Bichinho é MIMO 802.11 B e G. Então, ele... Era uma placa bem avançada para o que você normalmente encontrava na época. Eu tenho um computador contemporâneo da Toshiba, que comprei para minha esposa na época, que era uma fração do preço desse daqui. É modelo 2006 também. E os controladores não são tão avançados quanto esses. Então tá. Tem mais uma coisinha aqui. Vamos ver o que é. Aqui no cantinho. Dá para ver, né? Vamos ver o que é isso aqui. E a gente vai continuar desmontando o bicho. Como tem parafuso... E de novo a minha salvadora faquinha da Moretzon. Vamos lá. Essas faquinhas são fantásticas. Vamos tentar tirar aqui o... Isso. Opa. Vamos lá. Fitinha. Mais uma fitinha aqui. Vamos lá. Opa. Tá aí. Soltou mais uma plaquinha de blindagem. E aqui eu tenho o quê? Ha. Que que é isso? Ah. É algum acessório que não foi instalado. Desse lado de cá não tem muito mais que eu tô vendo. Bom, tem uns parafusitos aqui. Então... Ah, sim. Esses parafusos aqui estão me bloqueando a retirada dessa peça. Então deixa eu mandar a brasa nesse cara aqui. Bom. Tirei os parafusitos. Então aqui na realidade só virando aqui. Interessantíssimo, né? Plaquinha muito cobreado. Isso aqui deve ser tudo condutivo, tá? Aqui tá o conexão do trackpad, né? Tá aqui o... Opa! O trackpad. O parafusitos aqui. O parafusitos aqui. E o trackpad aqui. Ah... E o interessantíssimo, né? Tem todas umas... Todo bem acabado com blindagem aqui. Esse tipo de espuminha que é condutiva na realidade, né? Ela é uma espuma condutiva, mas que faz contato. Efetivo contato elétrico entre as diferentes partes da blindagem. Eu vi isso também em outros equipamentos que eu desmontei. Estão muito interessantes. Bom. Continuando aí. Plaquinhas misteriosas. Eu não vi os parafusos. É. Esse carinha aqui. Tem uma antenosa. Tem uma coisa maluca. Broadcom. É um módulo Bluetooth. Com certeza. Então. Vamos tirando outros aqui. Tem essa outra plaquinha misteriosa aqui. Que tem um baita de um conector. Mas bastante curioso. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Não dá para identificar. Tem um número de identificação aqui atrás. Minha placa não dá nenhuma dica sobre o que é. Esse controladorzinho aqui da ST. Tirei a outra placa aqui também. Da Light On. Vamos ver aqui. Tem um baita de um conector aqui. Essa aqui também. Rapaz. Difícil saber. Viu. Ela está conectada. Ou. Ela está conectada. Num belo de um plano terra aqui. E está conectada. Nesse canal aqui. Ah. Nessa plaquinha aqui. Vamos ver. Então. De repente. Essa plaquinha nos dá uma certa dica. Estava conectado. Aqui. Nesse carinha aqui. Esse carinha aqui. Vai para o modem. Ah. Então está. Então aquele Light On. É. Então está. É um modem. Um modemzinho. Em banda base. Tá. Então está aqui. Deve ser um modemzinho aí. Em banda base. Então todas as aprovações aí. Porque obviamente que. Precisa ter. Vou deixar aqui. Sua carinha aqui. Do Light On. Para quem quiser. Dar uma olhadinha posteriormente. É isso aí. Tem a outra plaquinha aqui. Então na realidade. Eu já retirei. Está aqui um. Um belo. Um outro conector. Oh. E vai lá para o. Vai lá para a frente. Tem um conector aqui. Que vai para o alto-falante. Para os alto-falantes. Então essa daqui é a parte. Parte de áudio aí. Parte de áudio do bichinho aqui. Com o 5.1 aqui. Todas as entradas. E saídas aqui. O controlezinho de volume aqui. O potenciometrozinho. E um ADzinho aí. Que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Mas depois a gente. Depois eu ponho aí. Nos comentários do vídeo. É isso aí. Muito bacaninho. Uma fita por trás aqui. Ah e tem mais um outro carinha aqui atrás. Estava estranhando. Que não tinha mais tanta coisa aqui. Para fazer tanta. Tanta função. Ixi rapaz. Tem um outro carinha aqui. Uma cola aqui em cima. Ah saiu. Saiu a cola aqui do bicho. Isso aqui deve ser um controlezinho. Não estou conseguindo identificar. Quem é o carinha. Mas depois eu dou uma olhada aqui. E vejo direitinho. E põe nos comentários aí. Enfim. Sessão de áudio. Sessão analógica. Agora. Olhando aqui para a placona. Tem uma mega sessão aqui. Que parece a South Bridge. Mas não é bem não. Olha só que interessa. Que placa bonita hein. Bacaníssimo hein. Essa. Esse grande plano terra. Que a gente já tinha visto de lá né. Dois mega conectores aqui. Que são para os hard disks. E o controlador RAID. Que deve estar aqui dentro. E aqui bom. Só a interfacezinha. O ultrassomadorzinho típico. De rede né. O ultrassomador isolador de rede. E para cá na realidade tem muita coisa. Aqui embaixo. Tem o controladorzinho da Roltec. Que a gente já tinha visto. Vamos dar uma olhadinha no que tem aqui dentro. Dessa. Embaixo dessa. Esse grande isolamento aqui. Esse grande isolamento aqui. Tudo muito quebradiço tá. Esse computador trabalhou a. Esse computador trabalhou a. Alta de temperaturas por muito tempo. Você nota que muita. Muita. Muita oxidação aqui no cobre. Até que não tá. Estupidamente ruim. Mas. Aqui já viu né. Vamos abrir aqui. Oita. Ah. Foi. Bom. Então tá aqui. Ah. Nada de muito interessante. Tem aqui o. Controladorzinho. Provavelmente o controladorzinho de rede. O USB. Aí dessas colas. Mas depois. Eu vou dar uma olhadinha aí. É mais a miúde. E botar aí nos comentários. Não tô conseguindo enxergar qual é o código. Continuando aí. Bom. Tá aqui né. Placa mãe. A gente depois vai retirar. Com a recall aqui. Recall. Hum. Não tenho certeza. Bom. Chegando nesse ponto. Eu não tenho muito mais que mostrar nesse lado. Né. E aí eu. Na realidade retirei. Os últimos. Os últimos parafusos que grudavam aqui. Essa placa. Até aqui. E agora na realidade nos resta. Obviamente toda a estrutura. De. De ventoinha aqui. Que na realidade ela tá muito grudada. É difícil separá-la. Da. Da parte. Do chassis. Tá. Então eu vou começar desmontando aqui. Essas partes aqui. Só para retirar os pipes. Para retirar. Para desfazer essas conexões. Então dá para notar aqui. Que. A. Os. Os dissipadores aqui. São totalmente feitos. Via. Pipes de cobre. Né. Os guias de cobre. Os guias térmicos. Aí digamos assim. Né. Então você tem aqui. Começando a desmontar aqui. Vamos. Vamos retirar aqui. Deixa eu desconectar a SLI. Essa é a conexão SLI. Entre as duas placas. Vamos lá. Sayonara. Só para eu poder ter espaço aqui. Tá aqui. Bye bye. Opa. E o cenário caindo? É uma coisa. Então tá. Então vamos lá. Cabinho SLI. E aí agora a gente vai retirando os dissipadores. E lá vamos nós. Olha que beleza cara. Olha que beleza. Não só dissipador. Não só a ventoinha com os pipes. Por processador. Ali na realidade tem mais de um aqui. Esse é o processador principal. Estava errado. Esse é o processador principal. Uma placa de vídeo. Outra placa de vídeo. As memórias gráficas. Das duas placa de cada placa de vídeo. Tá aqui. Olha que belezinha. Olha que belezinha. Processador principal. Tá aqui embaixo. Nvidia. E a Nvidia. Vamos dar uma olhada mais a Miúde aí. Bom. Só no detalhe aí. Lindo viu. Chipão aqui. Essa é uma das placas de vídeo. Essa é a Nvidia aqui. Com as quatro memórias aqui. Né. Os controladores aqui. São os indutores aqui. Do regulador de tensão. Tá aqui a outra placa de vídeo. Do outro lado. Esse cara aqui. Não é um processador não. Esse cara também é um Nvidia. Só que ele fala que é um controlador SLI. Então na realidade essa placa. O chipset não tinha o controlador SLI integrado. Pelo jeito. Bom. Agora então vamos tirar. O que é agora. Efetivamente o processador principal. É a estrela do show. Vou comer a mão na frente. Provavelmente. Né. Sabe como é que é. É uma coisa muito profissional. Sabe como é que é. Então vamos lá. Tirar o conjuntão aqui. Desconectar a ventoinha. Tirar o conjuntão aqui de. Opa. Que belezinha também. Que ventoinha espetacular. Fantástico. Com pipe de cobre aqui. Tá aí. Bom. Evidentemente. Eis o nosso processador. Curiosíssimo. Deixa eu pegar aqui o. É. Não. Aqui é só. Só o processador mesmo. Só a tintinha mesmo. As características dele estão aqui do lado. O que é curioso. Evidentemente. É. que isso aqui meus caros. Não se faz mais. Muito raro você ter um computador. Hoje em dia portátil. Laptop. No qual você consiga trocar o processador. Tá aqui. Tá. Tá. Pra soltar. Não. Precisava soltar uma respostadinha. Pronto. Tá aí. Opa. Tá aí o bichinho. Toda a sua glória. AMD. Turion 64. E. A sua matriz de pinos. Que eu acho absolutamente fantástica. Sempre gostei. Sempre achei muito bonita. Essa matriz de pinos. Tomara que esteja no foco aí. Mas é. Absolutamente fantástico. Bom. Tá aí agora. Placa mãe. Finalmente é tirada do chassi de plástico. Dá pra notar aqui. Mais algumas coisas interessantes. Bom. Além do processador e tal. Tá aqui. É pra aproveitar. Tá interessante aqui. A pilha. A bateria da C-Moz. Né. Só tirar isso daqui. E os dois conectores. Pra cada. Pra cada placa. De vídeo. Que agora são. Estão agora totalmente. Desconectadas aí. Duas plaquinhas de vídeo aí. Super bacanas. Dá pra. Dá pra emoldurar. Agora. Último mistério. Último mistério. Prometo. A exceção. Dos alto-falantes. Aqui no cantinho. Né. Os dois alto-falantes principais. Aqui nos cantinhos deles. Esse carinha misterioso aqui. Na realidade. É de fato. Um subwoofer. O que que o pessoal não vai inventar. Esse cara aqui tem. Todo jeitinho. Ele é bem mais pesado. Ele é bem pesado. Ele é de imã mesmo. Tem um peso razoável. É o subwoofer. Do equipamento. Bom pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Da desmontagem do Alienware Aurora M9700. Uma tremenda máquina no seu tempo. Então tá aí. Bichinho totalmente desmontado. E não. Não. Eu não vou montar de novo. Não vale a pena. É isso aí. Então. Nos vemos. Até a próxima. Até a próxima.